Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, temos um desafio aqui, a galera tem perguntado como é que faz, é bem... não é tão simples, mas eu vou mostrar pra vocês onde fica e como vocês tem que fazer, tá bom? Eu já comprei, mas eu vou mostrar pra vocês. Entre no cofre na toca do gato, beleza? Vamos lá, vamos jogar aqui Fortnite e vamos jogar na equipe do multo, vamos tentar entrar. Primeiro você tem que se município... Bom, vamos chegar lá, chegando lá eu mostro pra vocês como é que é, beleza? Enquanto o ônibus tá decolando, já deixa o like, se inscreva, compartilha no Twitter, no Facebook, compartilha em qualquer lugar e compartilha no grupo do WhatsApp também, falou? Tamo junto, assim que o ônibus decolar, eu volto. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Muito bem, muito bem galera, saímos do lado certo, vamos ver aqui a toca do gato. E é o seguinte, vou falar pra vocês que não é impossível não, é um pouco complicado, mas sozinho... É um pouco complicado você conseguir entrar na toca, na toca, entrar no cofre, tá? Vou mostrar pra vocês onde fica exatamente. É ali, ó. O cofre fica ali, só que o problema é que tem tantos... Pô, a inteligência artificial desse jogo tá muito boa agora, mas vamos lá, vamos tentar entrar pra mostrar pra vocês onde é que é. É ali, ali, ó. O cofre é ali, ó. Ah, tá vendo o cofre ali? Tem que tentar entrar ali. Só que pra chegar ali não é simples não. Deixa eu dar a coordenada logo pra vocês antes que a gente se perca aqui, ó. Coordenada é aqui, ó. G7. Cara, G7, você vem aqui, pega bastante munição. Isso é importante, hein? Qual que eu vou falar? Bastante... Opa, aí sim. Aí sim, já gostei. Pegando uma escarra dourada, eu gostei. Vamos tentar, vamos tentar. Raça na coragem. Você vai pegar bastante munição. E vai. É bom vir com uma galera pra tentar realmente resolver o negócio. Então, deixa eu explicar pra vocês. Pra você conseguir isso daqui, não adianta você vir aqui no modo esquadrão, tá? Você vai ter que vir, não tem jeito. Você vai ter que jogar no modo normal, convencional aqui. Ou esquadrão, ou modo solo. E aí sim, você vai conseguir entrar ali. Você vai conseguir entrar. Você vai tentar entrar ali. E aí você tem que se armar de todo jeito. Porque ali tem gente pra caramba. Eu já consegui entrar ali. Mas assim, tô te mostrando onde fica, como você faz. Aí você vai quebrar todos. Você vai eliminar todo o pessoal da gangue. Do gato, né, ali. E aí você vai pegar o cartão que eles vão te dar de acesso. E aí quando você pegar esse cartão, você vai conseguir abrir ali. Beleza? Então é isso, galera. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa seu like, se inscreveu no canal. Eu já te mostrei um dia. Já sabe como fazer, mas leva uma galera e pega bastante munição. Agradeço a sua audiência. Conto com vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E aí E aí Sei que há vida aqui vai melhorar